Agora eu falo de requinte, bom gosto e sofisticação. Quem é que não gosta, né? Deixar a casa maravilhosa. Bapá e decorações é uma super dica de Shopping Mix pra vocês. Vamos falar de sala de jantar? É isso mesmo. A gente tem uma infinidade de modelos e tamanhos pra atender o seu gosto, tá? Essa que eu tô gravando, redonda, maravilhosa. Ela tem dois, quatro, seis lugares. É bem espaçosa, tem o vidro no meio. Ela realmente tá muito bonita, tá? Tem pra espaços pequenos também. Se você quer uma mesa de jantar pequena, de quatro lugares, bonita, moderna, também tem. Bom, como eu disse, retangular. Se você quer grande, também tem. Às vezes você precisa de uma metragem diferenciada, pode procurar papai e decorações que eles vão providenciar um tamanho que realmente fique maravilhoso na tua casa. Variedade de acabamento, se você gosta de clássico, moderno, minimalista, enfim, de madeira maciça, você vai encontrar aqui, tá? Custo-benefício. O bacana é que você pode estar, de repente, escolhendo uma mesa diferenciada e escolher a cadeira. Se você é daquelas que gosta de fazer as misturas de cadeira, com vários estilos, aqui também você pode estar comprando. Então, uma infinidade de modelos de sala de jantar, como eu falei, você encontra aqui no Papai Decorações. E fora isso, é claro, você encontra tudo pra sua casa. Você tem estofados, que eu mostrei semana passada, a variedade grande que você encontra. Tem também a parte de dormitórios, colchões, tapetes, acessórios. Tem peças lindas pra colocar naquele cantinho que tá faltando alguma coisa. Você vai encontrar aqui. Então, tudo pra deixar a sua casa linda. Tô falando de Papai Decoração, uma loja, assim, que já tem há muitos anos. Eu falo que é uma loja de geração pra geração. Então, não perca tempo. Ela tá numa esquina da Governador, facinho, vocês com certeza, né, já viram essa fachada. Então, não perca tempo. Quer deixar a sua casa maravilhosa? Então, vem pra cá. Papai Decorações.